Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é resenha. A resenha é um texto que tem a função de apresentar qualquer objeto ao público. O objeto de resenha pode ser qualquer coisa, um produto, uma peça de teatro, um programa de televisão, uma novela. Então, hoje em dia, com a internet, a gente tem mais facilidade para ter acesso às resenhas. Porém, a gente não tem o hábito de entender o que está sendo mostrado como resenha. A falta de conhecimento daquilo dali faz a gente não saber que aquilo dali está sendo uma resenha. Por exemplo, quando uma pessoa está fazendo um vídeo no YouTube mostrando como utilizar um jogo. Ah, eu usei o jogo do Free Fire e vi que alguma parte lá do jogo não era interessante ou então uma atualização que foi feita não foi bacana. Então, a resenha tem essa função de mostrar ao público, de apresentar ao público aquele produto ali. No caso ali, falando assim de jogo. A resenha crítica tem a função de apresentar ao público aquele objeto ali, aquilo dali que está sendo tratado e falar qual é o seu ponto de vista em relação àquilo dali. Mas tem que ser de uma forma objetiva. Então, a resenha crítica, a pessoa vai analisar o produto, ela vai conhecer o produto, vai fazer uso daquilo dali de alguma forma. Ou se é um programa de televisão, vai assistir aquele programa ali e depois vai resenhar, vai falar sobre qual é a sua opinião. De acordo com aquele programa, de acordo com aquela peça de teatro, com aquele produto. Mas tem que ser de uma forma bem breve. Já na resenha descritiva, ela vai ter a função de descrever sobre aquele objeto. Porém, não vai dar tanta liberdade à pessoa que vai estar falando sobre ele de expor a opinião dela sobre aquilo dali. Porque é mais uma informação para descrever sobre o objeto e não sobre colocar o seu ponto de vista relacionado àquilo dali. Na atividade do livro, lá na página 46, tem mostrando sobre o que o resenhista achou sobre aquele telefone. Ele faz as observações sobre o telefone, ele faz as colocações dele sobre o telefone, sobre o que ele achou, o que ele gostou, o que ele não gostou, sobre as atualizações. E isso é algo que a gente vê com muita frequência. E é muito importante a gente saber como fazer uma resenha, porque a partir do momento que a gente sabe o que é uma resenha, a gente sabe falar, a gente sabe se colocar em relação a alguma coisa, em relação ao que já foi dito, o produto, o objeto. Então, para o mundo feminino, hoje em dia a gente vê muitos vídeos relacionados ao mundo da beleza, que as meninas usam máscara para cílio, usam base, e mostram, ah, eu utilizei essa base, essa base não foi legal, ela estoura no flash, ah, eu usei uma máscara de cílio que não foi a prova d'água. Agora eles estão fazendo muito, um vídeo brincando com os pais, que as meninas falam, ah, eu comprei essa máscara de cílio aqui, bem baratinha na promoção, foi R$500. Aí os pais, nossa, tu gastou R$500, ou os namorados, então você gastou isso tudo. Então, assim, essas colocações que elas fazem nos vídeos relacionados aos produtos de beleza que elas usaram, e elas dão o ponto de vista delas em relação a isso, e isso se chama uma resenha, tá? São resenhas, na maioria que elas fazem em relação às maquiagens, e os meninos fazem em relação aos jogos, são chamadas de resenhas críticas, porque eles utilizaram o produto e estão dando o seu ponto de vista, a sua opinião em relação àquele produto ali, se ele era bom ou não, ok? Agora é o momento de vocês realizarem as atividades de vocês com bastante atenção e com bastante capricho. Qualquer dúvida, pode ir lá no nosso grupo, tudo bem? Um grande beijo, tchau!